oi meus amores e aí tudo pleno tudo bem bom hoje a gente veio trazer duas propostas de make de natal tá meio óbvio né vermelho bem discreto e espero muito que vocês gostem desse vídeo não se esqueçam de se inscrever aqui no canal deixar aquele like maroto pra fortificar me seguir e seguir a gabi lá no instagram dela que ela postar vários vídeos de música então assim é muito legal você vai ver da corrida do vídeo tudo isso então bom bora para o vídeo eu vou começar pela pele porque pra mim acho mais fácil começar pela pele que pelo olho eu vou com você tá comigo eu vou contigo vou começar com esse daqui ele é tipo primer mas também reparador de manchinhas da pele então uso bastante ele amamos skin care também vou usar bem filho velho gostoso nossa que cheiro gostoso muito gostoso mesmo e ele vai ser nosso querido primer no dia de hoje quando o seu espelho é a sua câmera ah não pega essa aqui não tá ótimo eu quero uma misturinha mas se eu fizer essa misturinha eu vou ficar branca demais vou pegar uma peraí vou pegar outra base é isso que dá a mina não programa direito ela sai no meio do vídeo muito bom nossa muito cheiroso ele ainda tem SPF adorei SPF fator de proteção só ah tá eu não sei que entendi eu fiquei tudo menos do que era né eu fiquei meio na zelha dedesco eu vou fazer uma misturinha eu vou fazer uma misturinha Tressa True Matte essa cor é a C3 que ela vem clarinha e a 04 da Tracta porque eu sempre uso Tracta não é novidade quando a gente tem uma paixão não tem jeito ela é reboco reboco por que que os não estão funcionando comigo cara às vezes vai de ponta cabeça vai por mim é não tá indo então por motivos eu também vou de da base da Tracta a base mate de alta cobertura bem alta cobertura bem rebocasso e que cor é essa 1 1 a mais clara possível tem alguma esponjinha específica aqui para usar qualquer um não é o que você sentiu no coração eita a mina tem cobertura caralho moço eu tô parecendo a deus é muito claro ah não sei vamo indo não ela tá da minha cor eu que sou escura demais embaixo do olho porque ainda vou dar uma carregada e como a intuita é natal a gente não quer sair sem reboco do lugar pegar um pouquinho da 03 só pra dar uma pequena clareada cara como você é rápida ela tá passando no bigode chinês aqui embaixo do combinado mas ela é rebocasso mesmo fala que ela é massa corrida nossa gente quando eu falo que é massa por isso que eu misturo ela com uma coisinha misturo ela pra fazer como base depois eu venho com ela só pra fazer umas correções aí eu faço ela pura entendi cara acho que nem corretivo não precisa é eu não passo corretivo eu passo ela entendi cara daqui posso para o circo eu passei a mesma cor que a gabi agora 01 só que eu tô passando ela como corretivo e ela é bem clara mas dá certo no final e dessa vez eu passar no olho também acho que eu entendi o que está acontecendo acho que a esponjinha está um pouco molhada demais ela tá levando sabe a base acho que eu vou sair daqui traumatizando porque olha isso cara não mas você tá na cor da sua pele tá mas é que não sei acho que eu não tô acostumado com reboco acho que eu sou isso é quando eu falo que é reboco vai na minha que é reboco eu não tô forçando amizade as marcas nacionais não estão de brincadeira terceira cumplei real eu falo e essa base desculpa aí essa palhita acho que foi 20 essa paga 39 reais nossa 39 baratinha é eu acho que dá para viver eu vou usar esse pó da fenza ele é amarelinho então é pó banana eu vou usar o translúcido pó hd da vult também que desse lado eu passei mais que esse percebi mais né eu já vou sentar a base antes que ela saia do lugar e essa daí não vai sair ninguém eu juro para você esse é o tipo de base que você vai para o rolê volta do rolê dorme com ela e ela é cor de eu vou usar agora esse pózinho da vult eu tô com tanto medo que eu tô indo assim de pedacinho por pedacinho do rosto eu vou fingir que eu sou bronzeada cara eu tô tão acostumada com a maquiagem levezinha do dia a dia que eu uso essas coisas assim nossa não me reconheço vou usar dessa paletinha da vitória que ela tem esse aqui já está muito amado então não esperava o reboco a esfuma 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 até te errar no final vai dar bom no final vai dar bom pegar essa palheta aqui do game of thrones porque eu gostei pra caramba dela e a gente segue ela com baile então vou primeiro começar com esse daqui mais assim de esfumar mesmo ele é bem menos denso ele é bem fofinho mesmo como a minha pálpebra ela é bem pequenininha esse espaço aqui eu tenho que puxar tudo para cima sério eu vou assim por exemplo aqui ó eu encosto na sombrancelha desse canto interno aí eu puxo o gato que eu não sou obrigada já faço gatinho eu também já vou dando uma puxada assim para dar uma longada porque o balãozinho animéria da suposta palheta quebrou porque né acontece do malzinho da vitória secret só para dar uma disfarçada na descrição de serem cara eu vi um vermelho aqui que chamou meu nome que vermelho da tal nossa muito criativo né dessa paleta da jasmine gostei muito deste vermelhinho aqui Nilson 하지 e cunha ensinar até a técnica do canto lírico para falar alto como é que faz cara a meu professor fala que a voz do fan que você fala que é assim o nariz pra que a sua casa bonita porque aí aí a gente põe a voz de cabeça e fica fica aqui ai a voz vai a maior coisa que eu não vou fazer pensar com a voz alta Quando você fala muito aqui embaixo, a voz fica grave E ela perde vibração, ressonância Já quando você fala aqui em cima, a voz ela propaga mais Ela vibra mais Mas como assim falar lá em cima? É na cabeça? Como? Pensa, tenta imaginar a sua voz Porque a nossa voz é uma onda sonora Então ela tá mexendo aqui Tenta imaginar ela aqui nas forças nosais Nesse espaço Tenta trazer, pode fazer bem feio mesmo Você não sente um negocinho aqui? É aí que você tem que trazer a voz Nossa, minha mãe, depois eu vou te mostrar uma música que você tem pra tá Deixa eu ver se eu pego aqui na internet Que é de um filme, não sei se você já viu aquele do circo Não é circo, circo é esse Tem coragem desse filme, né? Esse mesmo Cara, qual é essas músicas de cor? Aquela do Neville, né? Eu fiquei uma bonitona Como é que começava mesmo? É, né, né, né? Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? Cause darling, without you All the shines of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enough Towers of gold are still too little These hands could hold the world But it will never be enough Never be enough for me Never, 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 never Never for me For me For me For me I love you 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 Thank you I love you I love you I'm really It's difficult to know You know Todas as sensações dentro do seu corpo, porque não dá pra você imaginar, ok, encaixa a voz ali. Não, porque como ela fosse uma onda, cada hora você vai sentir ela num lugar. Mas eu não esperava quando, tipo, quando você vai fazer a apresentação e o pai falou e tal, não sei o que, ah, legal. Mas eu não esperava, só vai ser assim. Ai, obrigada. Não esperava, juro. Tipo, a filha de um amigo canto, ok, grande coisa. Muito bom. Ah, tá, ok. Quando é que você pegou e falou assim, cara, vou gravar vídeos de maquiagem. Vou passar ela pra boa internet? Isso. Ah, tá. Eu ia fazer intercâmbio e aí eu comecei a assistir um monte de vídeo de intercâmbio. Mas monte, monte, monte. E tinha um monte de dica legal, sabe? Tanto que muita coisa que eu fiz lá foi por dica. E aí eu falei, putz, você tem que devolver isso pras pessoas, aquilo que eu aprendi. Aí eu comecei a fazer vídeo de intercâmbio e depois, quando eu voltei de intercâmbio, vou falar do que agora? Aí eu pensei em fazer maquiagem. Ai, que legal. Nossa, e deu super certo, assim, sabe? Vejo assim, você tá sempre muito à vontade, a gente percebe que você gosta mesmo. É, eu acho que assim, tem que ser tudo muito natural. Na parte de baixo, a The Side, da paleta da Urban Decay também, que é esse verde tudo aqui. Que como eu tava falando pra Gabs, cara, verde e vermelho é Natal, é isso. Eu vou usar um vermelho um pouco mais quente. Esse também é da mesma paleta, porque a gente não obrigada a nada nessa vida. Esse daqui, que eu não sei falar os nomes não. E eu vou pegar esse verde, eu vou puxar e fazer esse delineado inverso aqui. Ah, adoro, mano. Que é quando dá só uma puxadinha aqui pra dar uma alongada. Tamo chegando em algum lugar? O delineado é invertido, mas eu dei uma pequena puxadinha aqui pra dentro, só pra ligar o lado de baixo com o de cima mesmo. Na minha sombra de transição. Só um pouquinho, só o suficiente pra esfumar esse verde aqui embaixo. Pra não ficar marcado. Vou pegar esse daqui, que é o diluminador mesmo, e já vou aplicar um pouquinho aqui em cima. Agora eu vou ser mais ousada, que é o gold. Não me diferenciar. Muito bom. Ok. E eu vou usar nesse canto interno aqui. Cara, eu tô trabalhando esse litro bem devagar, com medo de dar penalti. Alguma coisa ruim aqui. Mas eu acho que tá ficando legal. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Tá horrível! Não, não faz direito! Dá o verdinho aqui. Tá quase como se fosse um lápis. Vou aproveitar esse pincel aqui, de boa. O foco da minha vida agora é cantar. Ai, legal. Minha mãe fez curso de cantar. Sério? Ai, que legal! Putz! Não, não, não. Uma experiência de vida. Aí eu vou pegar um pouquinho do preto, só pra dar uma profundidade aqui. Eu vou tocar um pouco mais de pó aqui embaixo pra tacar um glitterzinho, porque eu não sou obrigada. É isso aí. Caraca, esse preto é preto. Só que assim, como o preto é bem preto, eu vou ter que voltar com a Nyméria depois. O solzinho. Ficou, ficou. Eu tô puxando também um pouquinho pra baixo essa parte do brilho. Porque aí, em foto, fica bonitinho, bonitinho. Vou dar uma intensificada nesse verde. Vai ser bastante coisa, vou passar um pouquinho de glitter. Esse daqui é da MAC. Agora a gente vai torcer pra não cair onde não deveria. Tipo, olha a pigmentação. Muita. Que nem a Karim Bachini fala, oremos para que não caguemos. O que vocês estão achando dessa beldade? Ok, eu vou no mesmo marronzinho que ela usou. Cadê o marrom? Aqui. O legal é que eu sei todos os nomes, né? Tudo. Vou dar uma forçadinha só, mas não encontrou. É porque eu não achei o rime que eu queria usar. Eu quis fazer algo mais noite, mais festa mesmo. Acho que eu vou voltar no preto. E o preto, eu intensifico aqui na ponta, mas eu dou uma puxada no côncavo. Só com a sujeirinha dele mesmo. Que é só pra dar essa desenhada. Eu vou com o amarelo, com certeza. Não, não tem problema não. Não tem esses negócios não. Eu vou muito adaptando na coisa que eu faço. Caraca, moleque. O que é isso? Vai pintar só pra passar verde. Cara, é esse aqui, ó. A Kiss of the Light. O número 03, que como ela falou, é mais rosadinho. Quer dizer, douradinho. Perdão, calma, calma. Calma. Meu, a câmera não faz jus ao brilho disso aqui. É muito lindo. Ah, nossa, até melhorou. Tá mudando a cara. São outras pessoas agora no momento. É muito lindo. Muito obrigada, já fui. Vou passar esse daqui, esse rímel. O drama. Esse iluminador já tá nos finalmentes também, né? Vamos usar o dourado, tá? Ele é bem amado. E que esse daí, né? E eu comprei por acaso, sério? Acho que não vai negociar minhas maquiagens atualmente ou são compradas por acaso. E eu vejo ela falando, nossa, que bonita. Que bonita ela. E agora eu compro. Eu não tô acostumado a usar iluminador líquido, então tô indo com uma calma. É melhor porque você não... Porque se não ele... Isso daí ele fica uma marca. E se você vai fazer um traço, ele fica o traço. Entendi. Então é um pouquinho de cuidado mesmo. E eu gosto de trazer ele até aqui na frente, que dá esse efeito viçoso na pele. Porque aí, por exemplo, quando você vira de lado, você vê o iluminador. Aham. Mas quando você traz aqui pra frente, a pessoa vê que você tá de iluminador mesmo de frente. Ah, mas eu adoro esse iluminador. Dá pra ficar passando o dia inteiro. Ai, muito lindo. Por isso que tá acabando. É, então. Por isso que já tá nos finalmentes. Esse aqui, porque você disse que era o de drag. É, mas eu tenho que pegar outro. Porque esse aqui... Não, isso já é a cadeira da minha mãe. Fiquei muito felizes. Ah, eu adorei essa máscara. Nunca tinha usado. Acho que é o melhor desse. Esse iluminador, ele é um iluminador, mas ele não é tão chamativo. Mas ele dá um beijo legal. É bonito. Bem, tipo, que vem de dentro. Não, eu gostei bastante. Bem bonita. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe rímel transparente? Tem o da Tracta, que eu amo. Que eu uso pra pentear as sombrancelhas. Tracta? Oi, Tracta. Tudo bom? Manda presentinhos aqui pra casa. Manda presentinhos pra Gabi. Nota nós. Que eles têm um rímel incolor que eu uso pra pentear as sombrancelhas. Eu vou carregar e tonear. Tonear. Vou usar um dos dois. Cara, os dois ficam bonitos. Acho que vai depender do acabamento que você quer. Acho que você dá mais destaque. Então eu vou usar esse aqui. Você tá usando o seu? Eu vou usar esse aqui. Pêle, cadê tudo? Achei. Espelha, espelha o meu. Ah, esqueci de falar. Esse daqui é o Kubi-Hoo da MAC. Acho que ele é um vermelho curinha. É o clássico, né? É, o clássico deles. Também esqueci de falar o meu. É o... Vamos descobrir. Retromatic Dance With Me. É muito bonito. E quando você passa no lábio, parece que ele fica com a cor da pétala de rosa, sabe? Hum, que brilho. É, mas as minhas assimilações... As minhas assimilações são bonitas. Cuidado pra não pegar. É um caminho sem volta? É um caminho sem volta. Então, bom, meus amores. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Ah, eu amei, eu amei. Demais. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like maroto pra fortificar. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.